Essa moto foi recuperada pela equipe policial em Saudade do Iguaçu durante o fim de semana. A equipe da Polícia Militar de São Jorge do Oeste aprendeu dinheiro, arma de fogo, balanço de precisão e celulares. O gol foi recuperado no bairro sudoeste, em Pato Branco. O automóvel foi levado até o 3º Batalhão de Polícia Militar para as medidas necessárias. Na sequência, entregue à Delegacia de Polícia Civil. Esse aparelho de som foi apreendido no município de Chopinzinho. Após a população chamar a equipe da Polícia Militar para atendimento de perturbação de sossego. A Polícia Rodoviária Federal, em operação conjunta com a Polícia Militar, localizou um depósito de drogas na zona rural em Cascavel. 300 quilos da droga foram apreendidos e quatro pessoas foram detidas. A equipe acompanhou um veículo Fiesta que acessou uma estrada não pavimentada e acabou chegando até um sítio utilizado para o armazenamento de entorpecentes. Na chegada da equipe, várias pessoas correram em direção à mata fechada e não foram localizadas. Os quatro ocupantes do veículo acompanhado foram detidos, entre eles uma adolescente de 17 anos. No interior de um galpão, foram localizados dois veículos de passeio preparados para o transporte de entorpecentes, além de vários fardos de maconha, totalizando os 300 quilos da droga. Também foram apreendidos um caminhão e uma motocicleta no local. De acordo com a polícia, os detidos afirmaram que levariam os carros carregados com a droga para o estado de Santa Catarina. E aí E aí E aí E aí